One é um dos mangakás de mais prestígio da atualidade, na batalha mortal de hoje a gente vai degladiar dois protagonistas das principais obras dele, de um lado o homem com a intensa rotina de treinamento fazendo 100 flexões, 100 abdominais e 100 agachamentos e correndo 10 quilômetros todos os dias, acabou se tornando tão forte que ficou careca inclusive, Saitama! Nesse caso vou usar o meu último golpe, série imortalmente séria, soco sério Do outro lado um dos maiores paranormais dos animes, um garoto que por ter acidentalmente ferido o irmão dele, acabou por muito tempo reprimindo os poderes que fez com que a consciência dele se tornasse uma entidade com vontade própria, Shigeo Kageyama mais conhecido como Mogu Condições de batalha, primeiramente é bom ressaltar que ao contrário do que acontece nos quadrinhos a maioria dos animes conta com só um roteirista que é o autor da obra, então não faz muito sentido a gente ficar escolhendo versões dos personagens como se os universos fossem constantemente rebutados como acontece nas HQs, então bora usar tudo que os dois personagens mostraram até agora, tanto no anime quanto no mangá, e no caso do Saitama a gente também vai incluir a webcomic, já que ela também é de autoria do próprio One, além disso como os poderes do mob são a grosso modo telecinéticos o ambiente da luta faz total diferença na batalha, portanto a luta vai acontecer no ambiente urbano completamente abandonado até para que tanto o mob quanto Saitama possam liberar os reais potenciais dele Poderes e habilidades, começando com o careca de capa de One Punch Man de acordo com ele próprio ele adquiriu os poderes dele com treinamento físico padrão, mas na verdade ninguém acredita nele, seja por causa do treinamento ou não o fato é que o Saitama não tem limites físicos aparentes, e isso dá para ele as seguintes habilidades, super força, super velocidade, super resistência, reflexos rápidos, já o mob é completamente oposto ao Saitama, a condição física dele é péssima ele é pior do que o idoso asmático quando o assunto é porte físico, no entanto ele compensa isso com um dos poderes paranormais mais poderosos, se não o mais poderoso do próprio universo dele, os atributos físicos dele precisam ser explicados detalhadamente para não confundir ninguém Telecinese, onde ele pode mover, jogar e levitar objetos grandes e pequenos Exorcismo, onde ele pode não só expulsar como também destruir espíritos Projeção astral, ele pode sair com a alma de dentro do corpo e também pode possuir o corpo de alguém, super força, super velocidade e super resistência, que na verdade não são literais, o que acontece é que ele utiliza o poder psíquico dele para formar um tipo de escudo de força em volta do corpo, e a telecinese dele por ser muito poderosa acaba impulsionando os socos dele, simulando uma grande força física, mas como eu disse isso não é literal agora que as habilidades estão colocadas sobre a mesa, bora discutir em cada categoria, começando com poder destrutivo, o mob tem um poder destrutivo bem grande infelizmente o anime e o mangá oferece os contadores de porcentagem que indicam exatamente quanto de poder o mob está usando naquele momento, e assim com 100% do poder psíquico dele, ele consegue voar acima das nuvens com dezenas de arranha-céus e depois juntar todos eles numa única bola gigante, e galera aquilo lá é concreto puro, ou seja, peça facilmente milhões de toneladas, e o mob ainda conseguia mover essa bola gigante de concreto facilmente o Saitama não tem muito o que se falar sobre poder destrutivo, já que tudo depende da força absurda que ele tem, e como eu disse é realmente absurda, com um soco simples ele matou um gigante que era tão colossal que só o pé dele atravessava vários quarteirões, é sério, era um gigante que fazia o Godzilla parecer pequeno, e isso a gente pode ver pelo tamanho dos prédios ao redor dele, depois que ele destruiu a cidade tentando matar o Saitama, uma coisa muito comum para o Saitama é conseguir abrir as nuvens no céu com um simples soco, como foi quando ele matou o rei do mar profundo, mas existe um detalhe que muita gente desconhece, abrir as nuvens não é algo tão simples assim, nuvens parecem coisas fofinhas que você pode soprar com vento, mas só eventos de alta escala como explosões nucleares e erupções vulcânicas conseguem fazer isso, e se levar em conta que o soco que o Saitama deu no homem vacina, limpou o céu inteiro da cidade A em menos de um segundo, obliterando completamente não só as nuvens mas também a poeira, então o soco normal do Saitama está num nível muito mais alto do que explosões nucleares, e se a gente considerar que o soco sério do Saitama desintegrou o canhão que ruge estrela em colapso do Boros, que segundo ele próprio poderia destruir o planeta, e que a mão do Saitama nem chegou a tocar no Boros, então é perfeitamente compreensível que o Saitama tenha força o bastante para quebrar o planeta inteiro no meio Resistência, o mob quando usa o escudo psíquico dele, ele é capaz de tolerar bastante dano, na última luta dele contra o Toishiro, ele tomou um ataque que formou uma marca de mão em cima de uma enorme região da cidade, ou seja, ele aguentou um ataque que esmagou vários prédios, mas vale ressaltar que esse ataque destruiu o escudo dele, então o limite defensivo do poder psíquico do mob gira em torno dessa escala, a escala de poder de destruir vários prédios, o que por si só é bastante coisa, já a resistência do Saitama não preciso nem dizer, é igualmente absurdo, basta ver o que aconteceu depois que ele foi esmurrado pelo gigante absolutamente nada, o Saitama só ficou sujo, ele também foi esmurrado pelo Azurokabuto que era oficialmente um monstro nível dragão, ou seja, capaz de destruir toda a estrutura física de uma cidade inteira, então parece que aqui a diferença é grande entre os dois protagonistas Velocidade, o mob consegue não só aumentar a velocidade dele se impulsionando com a própria telecinese, como ele também pode voar, e ele também possui reflexos muito rápidos, por exemplo, enquanto ele estava lá em posse do corpo do próprio amigo, ele conseguiu desviar uma bala tirada em menos de um metro dele, ele consegue voar tão rápido que só o contato dele com o concreto faz ele se fundir, o que é claramente um feito hipersônico, o Saitama claramente também não tem maiores problemas para atingir grande velocidade, não só em corrida como também combate, ele claramente é muito mais rápido do que o Sonic Velocidade do Som, na primeira luta entre eles o Saitama conseguiu bloquear a espada do Sonic que foi parada a só alguns milímetros dos olhos dele, sendo que o Sonic comprovadamente já quebrava a barreira do som, isso é um tempo de reflexo absurdamente baixo, e como ele cruzou o caminho da lua até a terra em poucos segundos só com um salto, então talvez ele tivesse colocando toda a força possível nas pernas, possivelmente ele estaria num nível no mínimo próximo da velocidade da luz, até porque naquele momento ele estava se contendo, versatilidade, galera embora o Saitama seja o cara mais poderoso do universo dele, ele está longe de ser versátil, de uma forma geral ele se limita a combate físico e no máximo ele usa o próprio terreno a favor dele durante uma luta, tipo quando ele agarrou o chão e jogou ele inteiro para cima para fazer o Garu voar para o alto na webcom, mas mesmo assim ele acaba dependendo da força bruta que ele tem, já o mob tem inúmeras formas de lutar, como ele é um paranormal ele pode não só jogar grandes objetos do tamanho de prédios contra o Saitama, mas também jogar o próprio Saitama contra os objetos além disso ele pode abandonar o próprio corpo para tentar entrar no corpo do oponente e assim controlar ele, já que ele possui o poder da projeção astral e de possessão, vale também dizer que ele pode exorcizar almas e destruir essas almas o que significa que ele não se limita ao combate físico, então chega de conversa porque eu sei que vocês querem ver porrada tanto quanto eu, o vencedor dessa batalha mortal de hoje é... o 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 sim galera não tem nem discussão, é o Saitama mas calma que a explicação não é tão óbvia quanto parece, você pode estar achando que é óbvio mas não é é claro que em termos de dano físico a diferença era muito clara entre os dois, ok como eu falei durante a análise a força combinada com a velocidade do mob conseguia derreter o concreto só que o boros fazia exatamente isso enquanto surrava o Saitama e a nave do boros era muito mais resistente do que concreto e o Saitama nem piscava para os golpes do Boros mas seria uma péssima ideia para o mob tentar encarar o Saitama em curta distância mas vamos ser realistas, o potencial máximo do mob permitia ele jogar prédios em cima do Saitama mas galera dá uma olhada no gigante que o Saitama matou em pé diante da cidade que ele destruiu, o prédio era menor do que o pé dele o Saitama foi espancado por esse gigante e não sentiu absolutamente nada mas eu sei que vocês constataram que lutar fisicamente com o Saitama é inútil, o mob não teria a mínima chance mas será que o mob poderia destruir o espírito do Saitama? durante todo o mangá e o anime de Mob Psycho o mob destruiu dezenas de espíritos mas tinha algo muito consistente nesses feitos, ele só conseguia fazer isso com espíritos desencarnados ou seja, fora do corpo físico e é por isso que antes de destruir um espírito que estava em posse do corpo de alguém ele sempre tinha que exorcizar esse espírito antes, no caso da luta final contra o Toishiro ele teve que primeiramente destruir o corpo físico do inimigo para só depois destruir o espírito então não tem escapatória, a única forma do mob atacar a alma do Saitama seria primeiramente derrotar ele fisicamente e mesmo que o mob tentasse alguma trapaça, como usar a força telecinética por exemplo dele para jogar o Saitama no espaço vale dizer aqui que na webcom a Tornado tentou levitar o Saitama e ele conseguiu impedir isso só com força física e os feitos telecinéticos da Tornado não são muito diferentes dos feitos do Mob, já que os dois conseguem levitar dezenas de prédios e mesmo se limitando a combate físico, o fato é que mesmo manter a distância seria inútil contra o Saitama lembra quando ele abriu um buraco numa montanha só com o vento do soco que ele mandou na direção do Genos? ou quando ele desintegrou o ataque planetário do Boros? o que matou o Boros não foi o soco em si, foi só a onda de choque causada pelo soco sério do Saitama os golpes do Saitama são tão fortes que nem precisam acertar diretamente para matar inimigos tão fortes quanto o Boros é por isso que eu acredito fielmente que o vencedor dessa batalha mortal é o Saitama e eu acho que isso ficou muito claro, o One deu vida a esses dois personagens que são sim muito overpowers mas só um deles foi criado para ser virtualmente invencível então eu tenho sim bastante consciência de que essa análise respeitou bem os universos desse mangaka que já é um dos maiores da última década eu não precisava de você, podia ter cuidado disso sozinha careca, serra belada, pouca telha, cabeça de embarcada ou, Genos, está na hora do show né, se você curtiu não esquece o joinha e comenta aqui embaixo qual é a próxima batalha mortal que você quer aqui no canal a mais votada a gente vai trazer então tô olhando os comentários hein, aproveita, capricha aí embaixo nos comentários e se inscreve aqui embaixo se inscreve aqui, clica aqui, ativa o sininho todo final de semana a gente votou com batalha mortal por sua conta tamo aguentando os reis, eu sei que tem muita gente que não gosta mas é o nosso trabalho tentar ser imparcial por você então se inscreve e tamo junto cedo, até a próxima, fui! Tchau!